Olá, bem-vindo a mais um vídeo de conhecimento TOTUS TEF. Hoje eu irei apresentar multibandeiras, listagem de clientes e configurador. Aqui em listar clientes, você pode localizar sua loja pelo nome, CNPJ ou número do documento. Ao clicar no número de lojas, você vai visualizar o código da sua loja. Esse código é necessário para a configuração e para a configuração do multibandeira. Em configurador TEF, pode clicar em acessar e ele vai ser direcionado para a nossa tela de configuração e a configuração do multibandeira. Em utilitários, nós vamos ter o roteamento, multibandeiras, vai colocar o código da sua loja, então enter, e vai visualizar todas as suas bandeiras e por qual autorizador ou adquirente elas estão passando. Caso necessite de trocar todas de uma só vez para uma única adquirente, temos a opção aqui em baixo em aplicar todas as bandeiras. Caso precise localizar, temos a opção CTRL F e localizar uma determinada bandeira, MasterCard, HyperCard e mais. Para fazer a alteração, pode clicar em uma das bandeiras a seguir do lado e clicar em salvar. Em administração, teremos estabelecimentos, visualização, empresa, colocar o código da sua empresa e aqui você poderá verificar todos os adquirentes que estão habilitados para a sua empresa. Para ficar mais fácil, pode clicar no código da sua empresa que ele vai filtrar e trazer todos aqui para cima. Atenção! Para cadastrar e alterar lógico ou cadastrar empresas de uma determinada adquirente, é necessário enviar para o nosso suporte. Todas as alterações fora que não sejam dos nossos analistas serão automaticamente legadas. Obrigado e tchau, tchau!